Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre Digimon Adventure 2020, mais especificamente sobre os Digimons sagrados, porque recentemente a gente viu que um Lupimon começou a aparecer com bastante destaque nos episódios. E esse Lupimon, muito provavelmente, pelo que a gente sabe inclusive do que vai acontecer no próximo episódio, é um dos Digimons sagrados também. Então, quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Vambora! Então, como eu disse recentemente nos episódios de Digimon Adventure 2020, um Lupimon começou a aparecer, né? Mas não apenas apareceu, como ele teve bastante destaque. Destaque de uma maneira que outros Digimons que apareceram de fundo não tiveram, né? E Lupimon é um Digimon um tanto quanto especial, porque ele é um dos Digimons que consegue chegar na evolução de um Digimon sagrado. Então, recentemente a gente teve o Patamon, e a gente vai ter provavelmente a Teiumon logo, logo também, porque a Hikari está indo até algum lugar de onde estão chamando ela, né? E a gente sabe que tanto o Patamon quanto a Teiumon são Digimons sagrados, né? Eles chegam em evoluções muito especiais, no caso o Seraphimon e a Ofanimon, ou a Holydramon, né? Mas se a gente pensar que seriam o Seraphimon e a Ofanimon, isso se torna muito especial e muito importante. Por quê? Porque quando eles mostraram os Digimons sagrados que lutaram na Guerra do Passado e tudo mais, que apareceram nessa temporada, a gente vê lá o Seraphimon e a Ofanimon, né? Ou seja, muito possivelmente esse Patamon e essa Teiumon vão alcançar esses dois níveis de evolução mais pra frente, né? E vão ser muito mais importantes do que apenas Digimons de nível Mega dos Digimons escolhidos. Eles vão ser Digimons escolhidos, sagradíssimos, né? No caso, Seraphimon e Ofanimon são parte dos Três Grandes Arcanjos, três dos Digimons mais poderosos que existem dentro do Panteão dos Anjos, do Kernel, do mundo digital, na maioria das histórias. Nesse caso, eu não sei se funciona bem assim, mas eles não deixam de ser extremamente importantes. E o Lupimon entra nisso com toda certeza. Por que um Lupimon consegue alcançar a evolução de Kerubimon? E Kerubimon é também um dos Três Grandes Arcanjos. Então, se você assistiu, por exemplo, o Digimon Frontier, você tá cansado de saber que esses Três Digimons têm conexão, né? Então, é até interessante a gente pensar que o primeiro Digimon sagrado que não é de um dos Digi escolhidos que apareceu é um Lupimon. Ele tem essa conexão com os Digimons sagrados, tem essa conexão com os Grandes Arcanjos, então ele tem realmente essa conexão com o Patamon e com a Teiumon. Isso é muito importante. A gente possivelmente vai ver todos eles juntos de alguma maneira mais pra frente, né? É o que eu acredito, pelo menos. E isso se torna muito importante, pessoal, por alguns motivos diferentes. Então, em primeiro lugar, muito provavelmente, esse Lupimon vai ter que ser protegido, né? A partir do ponto onde os Digi escolhidos descobrirem que esse Lupimon tem extrema importância pro mundo digital, né? De que esses Digimons talvez não tenham Digi escolhidos e eles vão precisar ser protegidos porque eles são muito importantes e eles estão ali pelo bem do mundo digital, a gente vai passar a ter mais Digimons que vão ter que ser acompanhados pelos Digi escolhidos. Então, as coisas possivelmente vão tomar um rumo um pouco diferente. Então, existe grande possibilidade de que o poder sagrado desses Digimons ainda seja muito necessário pra lidar com os Digimons do mal que vão aparecer, como, por exemplo, o Millennium Mon, né? E a gente sabe que no passado eles realmente foram necessários. E são eles, né? Principalmente o Valdurmon, a gente já viu, que estão guiando os Digi escolhidos pro mundo digital pra seguirem o caminho deles. E isso é extremamente importante da gente sempre ter em mente, né? Porque antes todo mundo pensava que Digimons sagrados significava apenas o Patamon e a Teiumon. Mas não, a gente tá vendo agora que o Lupimon tá envolvido também. Então, pelo menos os três grandes arcanjos vão ter que estar ali fazendo alguma coisa. Eu acho que eles têm um grande propósito. Eu não acho que eles estejam aparecendo, principalmente o Lupimon agora, à toa. E uma outra coisa que eu vi sendo mencionada por várias pessoas é o fato de que um Lupimon já teve um Digi escolhido dentro das histórias de Digimon Adventure, né? Dos Digimon Adventure do passado. Dentro de um filme, a gente tinha um Digi escolhido. Esse Digi escolhido possuía dois Digimons, um Terriermon e um Lupimon, né? E o que acontece é que durante a história de um filme, a gente vê que esse Lupimon alcança o nível de evolução de Kerubimon. Ele foi, inclusive, um grande rival. Ele teve que ser derrotado pra depois as coisas voltarem ao normal de alguma maneira. Então, é muito possível que eles tragam esse Digi escolhido de volta pra que ele seja o Digi escolhido do Lupimon, nesse caso, que seria mais um dos Digimons sagrados. É possível que isso aconteça? Sim. Eu não sei se vai acontecer. A gente não tem dica nenhuma de que uma coisa dessa vai acontecer. Pode ser que, simplesmente, esse Lupimon seja o Digimon sagrado e ele não precisa de Digi escolhido nenhum, né? A gente vai ter que esperar pra ver. Mas isso se aplica, provavelmente, a todos os Digimons sagrados que apareceram, não apenas ao Lupimon. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa coisa de Digi escolhidos. Como a gente acabou de ver, não são apenas o Patamon e a Teumon, mas sim também o Lupimon que renasceram, né? Ou seja, existe grande possibilidade de que não apenas esses três Digimons sagrados renasceram, mas todos os Digimons sagrados renasceram de alguma forma. Então, talvez, todos aqueles Digimons sagrados que a gente viu lá no começo tenham voltado novamente e eles estão em formas muito fracas agora, né? E por isso eles precisam de ajuda de alguma maneira. Eles vão sentir alguma coisa nos Digi escolhidos, da mesma forma que o Lupimon tá fazendo agora. E outro dos Digimons sagrados que apareceu lá, que possui um Digi escolhido também, é a Meikumon, né? A gente vê lá, entre aqueles megas enormes lá, que apareceram superpoderosos e sagrados, a gente vê uma Hazielmon. E Hazielmon é uma Digimon que tem o mesmo nível de santidade que uma Ofanimon. E a gente sabe que uma Meikumon que chega nela com uma evolução tem uma Digi escolhida também, né? Ou seja, mais uma Digimon que pode vir a aparecer ali, representando um Digimon sagrado, e que se eles quiserem trazer um Digi escolhido pra ajudar ela a passar por essas evoluções novamente, eles podem. Mais uma vez, eu não acho que isso seja 100%. A gente vai ter que esperar pra ver o que eles vão fazer. Pode ser que simplesmente uma Meikumon apareça, da mesma forma que esse Lupimon não tenha Digi escolhido nenhum, e ela passe por evoluções sozinhas, alguma coisa do tipo. Então, assumindo que coisas assim vão acabar acontecendo mais vezes, né? A gente pode ver outros Digimons de nível inicial que vão acabar chegando nesses Digimons sagrados de alguma forma, como, por exemplo, talvez um Armadilomon ou um Cotemon pra chegar em Slashangemon, ou, talvez, não sei, um Hounkmon que vai acabar chegando no Valdormon de alguma maneira, ou algum outro Digimon como Falcomon, por exemplo, poderia chegar no Valdormon também, alguma coisa do tipo. Eu imagino que coisas assim podem vir a acontecer, porém, os mais certos, assim, que vem em mente de cara seriam, realmente, o Lupimon e a Meikumon, né? Que, inclusive, curiosamente, já tiveram Digi escolhidos no passado envolvidos em Digimon Adventure. Então, tudo isso é muito interessante, né? A gente vai ter que esperar pra ver o que eles vão fazer com isso tudo, né? Mas dá pra gente perceber que eles estão trazendo essa coisa de Digimons sagrados de uma maneira muito forte e que eu acho que eles vão depender bastante desses Digimons no futuro pra estarem solucionando os grandes problemas que vão aparecer, né? E, sem isso, talvez, eles nem mesmo consigam resolver toda essa situação. Então, galera, eu achei muito interessante essa coisa do Lupimon Lupimon tá aparecendo e trazendo um pouco mais desses Digimons sagrados de volta, né? Eu acho que muitas pessoas acreditavam que essas coisas iam ser apenas do passado do mundo digital e não iam voltar de forma alguma, mas parece que não vai ser bem assim, né? Então, vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse tópico do Lupimon que tá aparecendo, o que vocês acreditam que vão acontecer. Por favor, deixem aí nos comentários. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho e, se quiser dar ainda mais suporte, você pode estar se tornando membro clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dias escolhidos! Deixo, então, um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de escolhidos. Até a próxima! Tchau, tchau!